Me desculpe, sei que você é uma pessoa muito especial, mas fofoquei de você hoje. É, e foi até de propósito. Eu estava falando com Deus quando resolvi falar com Ele a respeito de você. Eu pedi a Ele que te cobrisse de proteção e te fizesse muito feliz. Ele disse para eu não me preocupar. E ainda pediu que eu dissesse a você que Ele te ama muito e vai fazer o possível e o impossível principalmente para nunca te ver triste. Pediu ainda para dizer que Ele sabe que às vezes você irá pensar que Ele não está do seu lado. Ou que você irá questionar o porquê de muitas coisas terem acontecido. Ou não ter acontecido em sua vida. Mas que um dia você irá olhar para trás e dizer Puxa, como Deus faz as coisas certas. Hoje eu vejo que tudo é na hora certa e que Ele não falha. Olha só quem vem comigo. Você pode sentir? Ele quer te abençoar. Quero um favor seu. Hoje eu escrevi essa mensagem e gostaria que ela fosse repassada. Ouça ela baixinho. Jesus Cristo, eu te adoro e preciso de ti. Vem para dentro do meu coração agora. Você pode enviar essa mensagem a outras pessoas. Abençoe outras pessoas. Deus te abençoe e te guarde em nome de Jesus. Amém. Se a cruz pesada for, Cristo estará contigo.